Esses são nossos novos saquinhos maternidade, super práticos e com um design diferenciado. Eles são um lançamento fresquinho da marca Batistella Baby, que você encontra aqui na Cheirinho de Neném. Os saquinhos maternidade são transparentes, com um plástico super reforçado, que permite a você limpar com facilidade tudo o que você colocar por dentro. Ele tem também uma abertura com zíper, que facilita na hora de você organizar e guardar todas as coisas do bebê. O espaço de armazenagem permite que as mamães organizem os itens do bebê como preferirem, facilitando assim as trocas na maternidade. Geralmente os hospitais recomendam que os pais levem tudo separadinho. Para facilitar na hora do banho, quando os enfermeiros e enfermeiras vão buscar o seu bebê para fazer as trocas e também para manter o item individual de cada pessoa e não ter problema. Cada saquinho é ideal para você guardar até 3 pecinhas de roupa, inclusive em itens de higiene, que seriam a fralda, uma pomada, uma fraldinha de boca, o shampoo, pentinho e demais utensílios que você preferir ou levar na maternidade. Você também pode colocar faixinha de cabelos ou usar o saquinho depois como lembrancinhas. Ele é um item indispensável para o enxoval de seu bebê. Legenda Adriana Zanotto